Bem-vindos à minha nova casa em Tóquio É muito pequeno, gente Juro, esse é o lugar mais pequeno Mais pequeno Eu passei 48 horas morando em um mini apartamento No centro de Tóquio Bom, eu tenho quase que uma série aqui no meu canal Onde eu mostro alguns lugares aqui do Japão Que são bem comuns de pessoas morarem Eu já fiz o vídeo do apartamento mal-assombrado Que era num prédio super antigo japonês Do meu mini cativeiro Eu já fiz o vídeo da minha própria casa Dessa vez eu tava lá olhando as coisas na internet de madrugada E de repente eu achei um mini, mini apartamento Tem um banheiro só compartilhado pra todos os moradores E aí eu falei Caraca, preciso viver essa experiência E mostrar no meu canal do YouTube Se algum dia vocês encontraram alguma empresa Que aluga apartamentos, casas e coisas do tipo por temporada Que quiser me patrocinar Gente, eu tô super aceitando Porque assim, eu tô patrocinando Essas empresas de tanto dinheiro que eu gasto Alugando apartamento e lugar assim Pelo Japão E nem sempre eu faço vídeos sobre essas experiências aqui no YouTube Muitas vezes eu só mostro lá no Insta Ou na plataforma roxa Então não deixem de me seguir nessas outras redes sociais Pra saber das minhas próximas aventuras em tempo real Porque muitas vezes eu não chego a postar aqui no canal Deixa seu like também nesse vídeo E já compartilha, manda lá no WhatsApp Agora gente, vai, 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 vai Agora são 7 horas da noite E eu acabei de chegar aqui no prédio E eu tô aqui fora Eu já entrei no quarto Vou mostrar pra vocês Ela é bem pequena Ele é num bairro bem peculiar Que de dia é bem familiar Assim E de noite é completamente diferente Que, sei que vocês não entendem E bem na frente Tem uma casa de massagem Eu não sei se isso é uma vantagem Acho que sim, né? Tô com dor nas costas Será que eu faço uma massagem? Essa é a porta pra entrar na área onde tem os apartamentos E uma coisa que eu fiquei bem chocada Ou não, não sei O que pensar sobre É que Os apartamentos ficam em um prédio comercial E cada andar é um comércio diferente E no último tem os apartamentos Onde algumas pessoas moram Vamos entrar E eu mostro pra vocês como é que é Um pouco Bem-vindos à minha nova casa em Tóquio Aqui na porta já tem um aviso falando pra não deixar a porta trancada Isso me deixou um pouco insegura Mas tudo bem Aqui quando você entra já tem um yenkan pra tirar o sapato Não pode entrar de sapato Como toda casa japonesa E o número do meu quarto é esse aqui, ó 506 Então ainda não é nesse andar Depois de eu subir várias escadas pra chegar aqui Eu ainda tenho que subir mais escadas pra chegar no meu quarto O que não é um problema pra mim Mas é isso Vamos lá Esse vídeo é patrocinado pela NordVPN Você, jovem, que procrastina todas as suas tarefas Passando o dia inteiro na internet No TikTok, Facebook Ou qualquer outra rede que é conhecida por vender informações de seus usuários Hoje eu tenho uma dica pra você NordVPN Protege seus dados A seguir, depoimento como vente de Maisy Girl Eu tenho usado a NordVPN já faz alguns anos Desde que eu descobri que quando a gente se conecta em redes de Wi-Fi públicas Os hackers conseguem acessar os nossos dados ainda mais facilmente Mas hoje eu estou protegida E nenhum ladrão de IPs consegue acessar os meus dados Graças ao melhor VPN do mundo Eles conseguem proteger seus dados tão bem Que nem mesmo a própria NordVPN consegue acessar Além de manter a sua privacidade segura A NordVPN também desbloqueia o catálogo da Netflix Pra mais de 60 países Então se você tá no Brasil E quer ter acesso à Netflix do Japão, por exemplo Tudo que você precisa fazer É mudar a sua localização do Brasil pro Japão E se você ama animes Você vai amar o catálogo da Netflix japonesa Corre que tem um descontão Clicando no link que eu vou deixar aqui na descrição E usando o cupom PRIZA No plano de 2 anos Você ganha mais 4 meses adicionais E um descontão no final NordVPN garante o seu dinheiro de volta em 30 dias Então pode confiar na palavra da mãe aqui Baixa, testa e depois me conta o que você achou Eu sei que você vai adorar Obrigada NordVPN por patrocinar esse vídeo Eu vou mostrar um pouco pra vocês aqui de baixo Aqui é a cozinha Eu achei bem bonitinha, gente Uma vibe, uma vibe Música 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 Detalhes Então vamos lá, gente É isso, esse é o quarto Primeira regra, quando você mora em uma casa com áreas compartilhadas Tranque a porta Meu, é muito pequeno Bom, vamos lá pro tour Não repara a bagunça Aqui como vocês podem ver tem uma parede Ali tem um espelho que eu coloquei ali Não tava ali esse espelho Enfim, não tem ar-condicionado Isso é um ponto muito positivo Aqui fica a cama Que já tá bagunçada, né E Ela tá suja E tem um cabelo nela É isso que você consegue por 9 dólares A parede também tá bem limpa E é isso Esse é basicamente o espaço Ah, esse é o sapato que a gente usa pra andar pela casa Pra você não andar descalço Porque o chão é bem sujo também Nas áreas compartilhadas E isso aqui é um clássico do Japão Que todo lugar que você for vai ter um negócio desse Que é um bagulho pra você ferver água Você bota água dentro e coloca na tomada Água ferve Pra fazer o quê? Um chá verde? Porque os japonês são muito saudáveis Não! Um miojo É isso, um grande fazedor de miojo Aqui tá o lixo Aqui Coisas de higiene Mas assim Tenho fofocas sobre essas coisas de higiene aqui, gente Quando você for em um hotel e te oferecer toalhas de cor escura Desconfie Leve a sua própria toalha de preferência Ah, isso daqui é um cadeado Gigante Que tava na porta quando eu cheguei E é isso Ele me deu a senha aqui pra eu conseguir abrir a porta E isso aqui é um secador de cabelo que veio na casa Agora isso aqui é coisa minha É coisa minha Ah, isso aqui também, ó É um wi-fi móvel Só que você só pode usar 2 gigas por dia Ah, ali em cima também tem uma prateleira Agora já anoiteceu Não sei se vocês estão ouvindo as pessoas dando risada na rua Mas uma coisa que eu já notei sobre esse bairro É que ele é bem movimentado Muito diferente do bairro que eu moro E de qualquer outro bairro que eu já frequentei aqui no Japão O que eu tava falando? Ah, lembrei Já tá de noite, então é um pouco ruim de ficar mostrando o quarto Amanhã eu vou fazer uma tour melhor pela casa inteira Pra vocês verem, tá bom? Então agora eu vou só filmar minha estadia, minha noite Como que vai ser eu dormindo aqui nesse quarto E é sobre isso Eu não sei se vocês repararam que eu cortei o cabelo Eu não fiz nenhum anúncio oficial, né, gente, falando sobre isso Mas é isso, gente Não tem nada de mais também, tá? Eu tive um surto em uma noite de luar E decidi cortar meu cabelo E pra ser bem sincera Me arrependi Ah, menina, me arrependi Mas tá tudo bem Porque a gente só vive uma vez ASMR Vamos de exposed E vamos começar com a sofoca Gente, eu mal cheguei aqui E já aconteceu tanta coisa Que eu fico pensando Como é que vai ser o resto dessa noite? Enfim Eu cheguei aqui Quando eu tava lá embaixo na cozinha Tinha uma menina Muito tímida Muito fofa Ela era estrangeira Aí eu perguntei de onde ela era Ela perguntou de onde eu era A gente começou um diálogo ali E aí ela me falou que ela mora aqui Há cinco anos E isso aqui Eu fiquei chocada Na minha concepção É impossível alguém viver aqui Não dá A única coisa que tem pra você fazer aqui É ficar deitado na sua cama E isso não é uma cama net Isso não é de passagem Isso aqui é um futon É um colchonetezinho no chão No final desse vídeo Eu vou dar todas as minhas considerações finais Sobre a experiência de estar aqui Então fiquem até o final do vídeo, gente Assista até o final, tá bom? Não esqueçam de deixar o like também Sete horas da noite E não tem absolutamente nada pra mim fazer Eu tô no tédio Então eu acho que eu vou assistir um Netflix Usando o meu maravilhosinho VPNs Gente, sério VPN é um negócio que me salva aqui no Japão, mano Sério Toda vez que eu entrava na Netflix do Japão Só tem anime E tem muita programação que tem no Brasil e não tem aqui, sabe? Ou que tem nos Estados Unidos e não tem aqui Mas agora eu tenho Eu posso me sentir livre pra assistir todos os conteúdos do mundo inteiro Na internet Mesmo que o Japão tente me impedir Enfim, é isso Eu acho que eu vou assistir uma série um pouco, gente Olha, tem Sex Education Que é o que eu quero começar a assistir Lucifer E sexta posição Carrossel Mano O carrossel não sai desse top do Brasil Juro Toda vez que eu entro, tá o carrossel ali Muito bem, sabe? Eu devo assistir carrossel? Eu nunca assistia Deixa aí nos comentários, gente Se vocês acham se eu devo assistir ou não Tchau Tchau Acordei Não sei se dá pra reparar pela minha voz de quem acabou de acordar Bom dia pra vocês, inclusive Vocês estão bem? Vocês estão bem? Porque eu tô sem dormir Sem tomar banho também Foi um pouco difícil de dormir aqui Porque como eu falei pra vocês Esse bairro é um bairro bem peculiar Ele durante o dia é um lugar muito bonito Eu dei uma volta aqui E ele é um bairro muito bonito de dia Tem um parque aqui perto Onde ficam várias crianças brincando com seus pais Pessoas andando de bike na rua Chegam momentos que tem mais bike do que carro na rua, inclusive Tem a vista também pra Skytree Que é a torre mais alta do Japão E a segunda maior do mundo Então é bem bonito Porém, depois das 7 horas da noite tudo muda E esse bairro vira outra coisa Parece um The Walking Dead de pessoas Não muito sobras Se é que vocês me entendem Tem um vídeo aqui no canal Que eu mostro um rolê durante uma noite em Tóquio Cliquem lá pra ver, tá bom? Que vocês vão ver o caos que é Sobre a cama Se você é uma pessoa que tem qualquer tipo de problema nas costas Você vai ficar com muita dor nas costas Porque eu não tenho problema nas costas E eu acordei com dor nas costas Tá bem bem Tchau, 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 tchau